Precisa amassar a geladeira com cola quente Vamos ver se vai dar certo E aí, o que você acha? Vou gravar um pouco aqui de longe Vamos ver o que vai dar A geladeira aqui, ó Segura por alguns instantes Dá uma assopradinha Tem que esperar bastante Você segura? Segura por um dia e meio, mais ou menos Brincadeira Vamos ver quanto tempo que precisa Todo mundo na expectativa Aí tira Olha, pessoal Continua aqui, não deu certo Tchau